Olá, que bom que estamos aqui juntos para estudar a lição da Escola Sabatina. E nesta semana será um prazer enorme estar com você. Eu sou o pastor Lucas e nós vamos estudar juntos de hoje até o fim desta semana. Vamos não apenas estudar, mas vamos recapitular momentos muito importantes de uma aliança que o Senhor Deus traçou conosco desde a origem desse mundo. E você pode colocar aí nos comentários a cidade de onde você está e também o seu pedido ou agradecimento de oração. Nós estaremos orando por você e também mandando um abraço especial para você. Nós vamos recapitular uma lição que nos mostra sobre um Deus organizado, como vimos no sábado. Exatamente um Deus que não apenas ele cria, mas ele cria tudo de forma intencional e planejada. Um Deus que não nos dá uma margem para entendermos que tudo acontece ou tudo existe através do acaso, mas que nos mostra que a sua intencionalidade também está ligada ao seu amor. E nós podemos conhecer um pouco mais desse amor conforme vamos experimentando as páginas de Gênesis 1 e também Gênesis 2. Quando chegamos aqui, no sábado, dia 27 de março, vemos um relato que no último dia da criação, Deus tomou uma decisão de falar algo que ele ainda não falou nos outros dias. Durante todos os dias da criação, ele revelava que tudo o que ele fazia era bom. Mas no último dia, ele não apenas diz que tudo o que ele fazia é bom, mas que é muito bom. E dessa forma convida a mim e a você a pensarmos sobre como o processo de criação divina em nossa vida, além de ser planejado e organizado, ele nos faz refletir sobre o que Deus faz. Refletir sobre o hoje, sobre o ontem e também sobre o amanhã. Refletir sobre as coisas boas que ele tem feito em nossa vida agora, mas também refletir nas coisas muito boas que ele há de fazer, até que se complete sua obra no grande dia de Cristo Jesus. E ao observar isso, vemos não somente uma criação perfeita que é examinada na lição da escola sabatina, mas uma criação em que não há margens para erros. Um Deus que fez tudo organizado também deixou tudo explicado, tanto ao homem que teve a sua origem do pó da terra, criado do pó da terra, formado do pó da terra, como também para a mulher que foi construída do homem. Duas palavras diferentes que mostram uma origem e uma missão diferente para os dois, mas que acabavam completando no relacionamento do casal. Por isso convido você, nessa semana, a não somente refletir sobre quais foram os pontos que fizeram a humanidade se desviar dessa perfeita aliança, mas também observar como Deus é perfeito em tudo o que faz, não somente naquilo que ele faz de bom, mas também naquilo que ele faz de muito bom, principalmente nos momentos em que ele age de forma surpreendente para salvar um homem e uma mulher perdidos. Que você se sinta abençoado com esse estudo, e certamente será um prazer estudarmos juntos. Que Deus te abençoe.